Eu só peguei a garrafa de cruz, eu só já peguei Cleito Varges Elvis Moreira e companhia, contrate no fone 5.199.837.991 Eu gosto de cantar, nossa copinha, nós levamos ao baile, não tenho hora pra cagar Eu uso toda de mim, mas meu tato chão, a gente nem se mete, não tenho o salão E quando a banda torne uma questão apaixonada Venho, venho da pista na hora com a minha banda E fica mais gostoso de quando a pista aloca Nossa ameaça de cruz, eu te faço a resposta Enquanto a banda torne uma canção apaixonada Venho, venho da pista na hora com a minha banda E fica mais gostoso de quando a pista aloca Nossa ameaça de cruz, eu te faço a resposta Alô, Cleito Varges Em cima do coração já Sucesso!